E aí gente, mais um vídeo do canal e hoje o vídeo é especial, eu quero fazer um tour na loja do Universal Studios aqui em Orlando Ou seja, eu quero mostrar pra vocês os produtos dos Minions, dos Simpsons, Harry Potter, Jurassic Park e muito mais Antes de começar, vou pedir pra você se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo porque pra gente é muito importante E depois comenta aqui embaixo quais produtos vocês mais gostaram, tá? Vou adorar saber Ó, eu tô aqui na loja que fica em City Walk, na entrada dos dois parques, porque essa loja aqui é mais tranquila de visitar As lojas desses dos parques, elas costumam ser mais cheias, tá? Então vamos junto comigo Eu quero começar mostrando a área dos Simpsons Vamos ver quanto tá custando essas peluças R$ 21,95 Ó, que fofura, né? As camisas R$ 28 dólares A do Homer Ó, tem cuequinha também, quanto tá a cuequinha? R$ 25 dólares O Michel adora essas camisas Essa aqui tá R$ 25 dólares também Olha que legal essa Best vacation ever A melhor férias R$ 20 dólares Essa aqui tá mais barata O Michel tem essa camisa Eu não falei pra vocês que ele gosta? Ele comprou Você não ganha amigos com salada, né? Você vai ganhar o quê? Fazendo churrascão Né? Comendo salsicha R$ 25 dólares Ó, conserve água Beba cerveja Vamos ver quanto tá esse boné R$ 27 dólares E o gorro R$ 25 O que mais a gente tem aqui? Casaco Deixa eu ver se eu acho o valor R$ 52 dólares Da cerveja Duff Aí aqui, ó Tem uma latinha que vem com uma camisa dentro R$ 30 dólares Muito legal, né? Pra dar de presente Pra quem Por fã de Simpsons Presentão A caneca Que linda, né? Olha, isso aqui na minha mão é um perigo R$ 15 dólares Porque eu sou muito estrambeleada Vou botar logo aqui Essa daqui é de plástico Ah não, é de vidro também Não vou nem pegar, gente Não vou pegar não Deixa eu ver se isso aqui é de plástico Ah, essa aqui é de plástico R$ 22 dólares Aí tem também, ó Pra conservar a bebida gelada R$ 7 dólares R$ 95 Obviamente Eu não vou conseguir mostrar Todos os produtos pra vocês Mas eu queria dar um panorama geral, tá? Então vamos lá Olha que fofo Esses Minions Pequenininho R$ 19 dólares É tipo o Funko, né? Chapéu dos Minions R$ 22 dólares Aí tem camisa infantil R$ 25 dólares Olha que fofo Olha que fofo O casaco Vamos ver o valor R$ 42 dólares O casaco dos Minions Gente, olha o óculos dos Minions R$ 18 dólares o óculos Olha Que máximo Pra criança, ó Arminha Que tira Na verdade Que faz bolinha de sabão Deixa eu ver o valor R$ 15 dólares Olha esse chapéu Que vem com óculos R$ 21 dólares E o de bebê R$ 24 dólares Vamos ver Quanto está essa pelúcia Aqui R$ 20 dólares Os Minions São muito fofos Né, gente? Vamos ver R$ 30 dólares Eu não falo o valor em real Porque acaba que o dólar Muda a cada minuto, né? Então não tem como Aí vocês façam Uma conversão aí Pra ter uma ideia De quanto é o valor em real Olha esse copo de plástico R$ 10 dólares Canequinha, ó Pequenininha Tipo a Tomachote R$ 10 dólares Ai, eu amo Amo, amo Essa parte do unicórnio R$ 35 dólares Esse unicórnio Enorme Vou botar aqui Pra vocês terem Uma dimensão do tamanho R$ 35 dólares Olha a mochilinha Do unicórnio R$ 23 dólares Tem essa outra Mochilinha aqui Porque eu mostrei a pelúcia, né? Isso aqui é uma mochila Mochila R$ 37 dólares Tem caderno R$ 15 dólares Olha essas bonequinhas Eu não aguento R$ 15 dólares Aí tem, ó Muita fofura Olha essa pelúcia, gente Maravilhosa Da Agnes Com o unicórnio Com o unicórnio Ela é muito fofa R$ 30 dólares Tem muito produto Do unicórnio aqui, né? E também deve ser O mesmo preço Olha a pantufa Ah, gente Olha a pantufa R$ 25 dólares Tem mais produtos Dos Minions aqui, ó Necessaire R$ 26 dólares Tem mochila Deixa eu ver o valor Deixa eu ver o valor Da mochila R$ 55 dólares Bora ver algumas coisas Da Marvel, né? Dos super-heróis Ó, esse casaco R$ 57 dólares Ó, do Hulk Esse copo R$ 25 dólares Criança adora, né? Marvel Olha a caneca Que linda Do Capitão América R$ 20 dólares Eu entendo um pouquinho Desse universo Porque o Michel ama, né? Então eu vejo Todos os filmes com ele Ele ama o Homem-Aranha É o super-herói Favorito dele Deixa eu ver a camisa R$ 25 dólares Normalmente os preços São bem tabelados Tá vendo? É, camisa R$ 25 R$ 20 O que muda realmente É só os personagens Aqui tem mais, ó Vamos ver as peluças R$ 17 dólares São muito fofinhas, olha Meu preferido Homem-de-ferro Bonita essa aqui, hein? R$ 25 dólares Ó, aqui tem Bob Esponja Vamos ver quanto está o Bob Esponja R$ 35 dólares R$ 35 dólares Tem a nova atração, né? A Velocicosta R$ 30 dólares Então aqui está cheio de coisas De Jurassic World Jurassic Park Mundo dos dinossauros Olha as pelúcias de Troll Ah, não, gente Não aguento Não aguento R$ 17 dólares Essa aqui R$ 25 dólares Shrek Porque também tem atração Do Shrek Aqui, né? Então Todas As atrações Tem algum produto temático Ah, mãe Deixa eu ver Quanto está custando R$ 22 dólares A Fiona Gato de Botas Olha o burro R$ 15 dólares Mundo dos pets Também Vamos ver Quanto está R$ 35 dólares Essa Essa daqui Está R$ 24 dólares E essa aqui Do cachorrinho Max R$ 25 dólares Aqui tem uma promoção Duas camisas Por R$ 44 dólares E aí você escolhe A estampa Ou seja Cada uma Sai por R$ 22 Né? Essas camisas Você vê muitas famílias Usando no parque Vamos ver Quanto está R$ 20 dólares Que é de um desenho Que não é tão famoso No Brasil Eu esqueci o nome Aí fica Fing 1 Fing 2 Fing 3 Fing 4 Que bonitinha Essa caneca Do Bob Esponja R$ 21 dólares Meu Deus Tem Hello Kitty Porque No parque do Universal Também tem loja Do Hello Kitty Não tem atração Né? Mas tem loja R$ 25 dólares Aqui tem As canecas Dos personagens Deixa eu ver o valor Ah não O valor está aqui Gente Custa R$ 18 dólares Está vendo? O primeiro refil É grátis E depois você paga Pelo refil adicional Não está aqui o valor Mas você tem Um valor adicional Que você paga Toda vez que você usa E agora Bora atualizar Os produtos De Harry Potter Vocês sabem Que a gente é muito Fã de Harry Potter A gente tem até Essa camisa aqui Que a gente usa muito R$ 40 dólares E a infantil R$ 35 dólares O boné Vamos ver O boné Está custando Ai gente Desculpa Porque eu estou só com uma mão R$ 27 dólares Aqui tem copo De todas as casas De Hogwarts Que lindo Que lindo Sonserina Eu sou de Grifinória Eu falei Preço Não lembro R$ 32 dólares Lindo esse copo Lindo Lindo Eu dou uma enlouquecida Aqui nos produtos De Harry Potter Olha essa mochila Que linda Também Com brasão De Hogwarts Quanto está R$ 50 dólares Tem muito produto A Universal sabe Que tem muito fã De Harry Potter Por aí Então eles capricham R$ 30 dólares Até enrolei a língua É, está vendo? E é separado Por cada um Lufa-lufa Curbinal Vou falar agora O preço dos principais produtos O uniforme R$ 139 dólares O cachecol Deixa eu ver o valor R$ 40 dólares Até luva aqui R$ 22 dólares Aqui tem outro cachecol Por R$ 38 dólares Esse aqui é o arquinho Da Hermione R$ 20 dólares Aí é caro, né, gente? Para um arquinho desse Você vai pagar agora O dólar está assim R$ 100 reais No arco desse Não tenho coragem Então Aí isso aqui é da Grifinória Aí novamente Aí eles têm uma sessão Para casa Para cada casa de Hogwarts Olha, tem coisas dos dementadores Também, ó R$ 62 dólares R$ 17 dólares Gente, pelo amor de Deus Olha essas mochilinhas Que fofas Que fofas Mini mochila Não cabe quase nada, né? Olha, não tem preço Não tem preço É de graça Ah R$ 65 dólares Ó R$ 65 dólares Aí tem para cada uma Das casas de Hogwarts É muito produto, gente Tem muita coisa diferente De Harry Potter Ó O caderno R$ 20 dólares Vamos ver essa bolsa R$ 45 A caneta A caneta A caneta deve ser mais barata, né? R$ 5 dólares R$ 5 dólares A varinha interativa Que faz, né? Os feitiços Pelos parques Custa R$ 60 dólares E agora não tem mais diferença Entre a não interativa Porque a não interativa Normalmente era mais barata Mas não faz sentido, né, gente? Ter uma varinha não interativa O legal é fazer os feitiços Tem um vídeo aqui no canal Que eu mostro Como fazer os feitiços E como eu me divirto As varinhas Tem de todos os personagens Então você vem aqui E escolhe o seu personagem favorito A minha é Dermione Mas, ó Tem de todos Todos Se liguem na diferença Não é interativa Isso aqui é prata E a interativa E a interativa é a dourada Então comprem a dourada Ah, gente Olha essa pelúcia do Rony Eu não posso R$ 20 dólares Olha Edviges R$ 35 dólares R$ 35 dólares Edviges Tem chaveiro R$ 12 dólares Aqui também tem sapo de chocolate 3 por R$ 33 dólares Mas se você comprar um Sai por R$ 13 dólares Cada um É uma delícia Recomendo muito Que quem for Fã de Harry Potter Compre o sapo de chocolate É um chocolate gostoso Demais Olha o que tem aqui também Feijãozinhos de todos os sabores R$ 13 dólares cada um Tem um vídeo aqui do canal Também a gente experimentando Tem vários vídeos aqui, gente De Harry Potter Não deixa a gente conferir Ai, gente Olha Livro dos monstros Deixa eu ver o valor R$ 17 dólares Tem também, ó Caderninho R$ 10 dólares Viram que muda, carinha? Vocês viram esse bruxo por aí? Eu espero muito que vocês tenham curtido Esse passeio aqui na Universal comigo, tá bom? Um beijo E a gente se vê no próximo vídeo Tchau!